Caros amigos, o assunto hoje é somatização. Para entender a somatização, nós precisamos compreender que o cérebro funciona com uma área do pensar e uma área do sentir. Das relações do pensar e do sentir, que aparece o nosso comportamento psicológico. Assim, quando nós não conseguimos usar esses sentimentos na área do pensar, você acaba usando essa energia do sentir em outros caminhos. E o caminho mais fácil é o corpo, trazendo doenças corporais. Então é fundamental que você elabore essas questões emocionais e utilize isso no seu dia a dia, para colorir a sua vida emocional, para você usar as emoções no dia a dia, para que essa energia das emoções não procure este caminho inadequado que é o corpo. Aí sim, se você não tiver esse cuidado, aparecem as chamadas doenças psicossomáticas. Doenças que acabam atingindo vários órgãos. E nós temos aí os nossos órgãos de choque. Algumas pessoas somatizam no pulmão, outras somatizam na pressão alta, outras somatizam na pele. Então, as reações chamadas, então, corporais da somatização, são particulares para as pessoas. Então é muito importante que a gente entenda que essas situações emocionais não elaboradas podem trazer doença corporal. E assim, essa busca do relacionamento ideal com as situações emocionais é sempre o nosso grande desafio.